Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui no terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros de Piuí e aqui do meu lado, Cabo Crisman, que vai nos falar sobre um afogamento que ocorreu na região de Campinópolis na tarde de ontem, na tarde desta segunda-feira, não foi mesmo, Cabo Crisman? Quais informações o senhor tem para nos passar a respeito desse afogamento? Olá, boa tarde. Então, na tarde desta segunda-feira, por volta das 14 horas, um indivíduo de 37 anos, pescador e morador da região de Campinópolis, estava com seus amigos e colegas pescando a margem do rio São Francisco. Em devido momento, ele veio a querer atravessar o rio a nado, porém, da margem ele saltou dentro do rio, vindo a bater a cabeça em uma pedra. Isso segundo o relato dos testemunhos que estavam com ele. A partir do momento que ele bateu a cabeça na pedra, ele veio a submergir e não foi mais visto. Os colegas e familiares iniciaram as buscas ontem à tarde, porém, sem êxito, por volta das 23 horas que o corpo de bombeiros foi acionado, devido ao rio ser muito escuro e turvo, as buscas pelo bombeiro foram iniciadas na manhã de hoje, por volta das 7 horas. Com os equipamentos de mergulho foram feitas as buscas e com o apoio da comunidade também, de outros pescadores e de alguns moradores lá que tinham barco, o corpo foi encontrado por volta das 11 horas dessa manhã. Certo. Cabo Clisma, o senhor acha que, por devido a terem acionado o corpo de bombeiros muito tarde, foi pior a situação? O senhor acha que tinha que ter ligado para o corpo de bombeiros imediato? Sim, o corpo de bombeiros sempre orienta, em caso de acidente, qualquer que seja, de competência do bombeiro, que seja acionado o mais rápido possível. Caso esteja em uma área que não dê sinal de telefone, peça alguém para vir pessoalmente ao corpo de bombeiros, tente entrar em contato com alguém que esteja na cidade, peça alguém para vir, passar, avisar, comunicar, e, se possível, dê maiores detalhes, local, um ponto de referência, o que aconteceu, quantas vítimas tinham pescando, ou fazendo um passeio, o que seja. Então, esse acionamento ao corpo de bombeiros, quanto mais breve, fica mais fácil uma situação de localizar uma vítima, que talvez, dependendo do tempo de resposta, seja até ainda localizada com vida. O corpo desse senhor foi encontrado aproximadamente 2 quilômetros de onde ele veio assaltar no rio. Devido às fortes chuvas que teve na região, na cabeceira do rio, na noite anterior, do fato, o corpo dele se deslocou bastante. Acerto, Cabo Rios, muito obrigado pelas suas informações. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Então, o corpo de bombeiros sempre orienta, em caso de rios, lagoas, o pessoal que vai pescar ou passear, use um colete. Talvez, nesse caso, o colete poderia minimizar a situação e talvez teria salvado a vida dele ou de outra pessoa. Então, a gente sempre recomenda que usem o colete e salva vidas, que ele pode minimizar bastante os riscos e vir a ter uma possibilidade maior de vida da vítima.